O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Uma agência do Banrisul foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira, 2 de novembro, em Serro Grande do Sul. Conforme informações da Brigada Militar, quatro homens armados em um veículo HB20 Prata chegaram à agência efetuando disparos. Eles entraram no posto, colocaram os explosivos e detonaram os caixas eletrônicos. Na sequência, saíram da cidade por estradas do interior. Um posto do pelotão da Brigada Militar que fica em frente à agência foi alvo dos criminosos, que realizaram diversos disparos. No momento, não havia ninguém no posto e não houve confronto com a polícia. Mas um vigilante noturno que passava pela região foi levado como refém pelos criminosos, sendo liberado logo em seguida. A polícia civil investiga o caso. A perícia realiza levantamento no local. A Brigada Militar mobilizou equipes de toda a região na busca aos criminosos. Legenda Adriana Zanotto